E aí, pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostando, então, do nosso treinamento, na sequência de aulas. Como eu falei, a gente vai ter bastante aulas aqui sobre treinamento de plataforma e-commerce, PHP, com AJAX. E hoje, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com a parte das cores aqui, tá bom, pessoal? O que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui anteriormente, tá? A gente copiou esse código, botamos as cores, tiramos quatro delas, colocamos aqui, aqui embaixo, então, eu já passo o end for each. Aí, beleza. E agora a gente vai criar, então, aqui as cores do nosso sisteminha. Então, aqui na index, eu vou passar, então, aqui nosso index color. Colour guide, color name, aqui vou ter status, colour style, colour style, tá? Colour status, jogo esse produto para baixo, product para baixo, product guide, product url, cproduct, status e size id. Perfeito? Aqui, nós temos, então, o size será, a tabela principal será, então, o nosso colors. Opa! Colors. Certo? Aqui, então, nos lindas joias, temos o produto, tá? O produto aqui. Aqui, aqui no C, nós temos, então, o color size, color id, quer dizer, e o color guide. Certo? E aqui no group by, nós vamos, então, estar utilizando esse group by, então, o color name. Certo? Aqui, nosso, essas verificações, a gente mantém aqui. Aqui é erro, tá? Salvo, deixa eu corrigir esse erro de português aqui, que, ó. Foi exagerado. Eu acho que não tem mais, tá? Ok. Aqui, nós temos as cores, então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, copiar esse código, que está aqui. E a gente vai substituir, então, pelo color name. Color name. Passos e cresce para baixo. Aqui, então, passo a cor. E eu posso, posso até escrever a cor aqui, né? Aqui, então, será o color size. Cadê? Aqui. Color style, na verdade. Style. Beleza. Azul, branco, verde, vermelho, tá? Esse color style, ele está vindo aqui, ó. O que ele é responsável? Ele é responsável, então, por trazer a cor, né? A cor aqui para o nosso retângulozinho aqui, ó. Então, você está vendo vermelho, né? A cor vermelha, verde. Ele que vai ser o responsável por isso, tá? Por isso que nós passamos aqui, então, dentro do tp, color e a cor dinâmica. Pega a cor dinâmica aqui. Certo, pessoal? Então, é... Deixa eu verificar aqui. Control F5. Tudo certo. Vamos testar aqui o tênis Nike, então. Lembrando que o tênis Nike não tem o... As miniaturas, tá? Aqui no erro, então, tem que corrigir esse erro também. As miniaturas. Deixa eu voltar aqui. Miniaturas. Miniaturas. Aqui. Aí, certinho. Perfeito. Então, pessoal, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, comenta. E divulgue também para você poder ajudar a gente a ganhar mais relevância no YouTube. Tá bom, pessoal? De vez na próxima, até mais. Até mais.